Tcharam Vem a Pedro Tcharam Pedro mais ligou ele Ó, ó, gente Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Mais um foi pego, Valen Mais um Foi quase, foi quase, galera Ó, 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 agora eu tenho quase certeza Que vai vir mais um E salvar, hein, ó Tô de olho Gente, a Valen vai virar um picolé Meu Deus Fala, hein, Clarinha, JuicPers Aqui no Roblox Marretão, e, gente Quem não for inscrito no canal, se inscreva E deixa o like, gente Hoje estamos aqui com a Valen, a Valentina, né, Valen Oi, gente Se inscreve, deixa o like E bora pras partidas tentar ganhar, né E, gente Assista-se ao final, porque hoje tem Os avisos beijos, então Fica até lá, hein E, gente, a partida já vai começar Aqui, somos inocentes Valen, você é a marretona? Sim Espero que não dê Valen, você quer voar ou não? Não, não, não precisa, não Não precisa, não Ah Como vocês puderam ver, gente A minha... Eu já comecei gagueirando Pera aí, gaguejando, né E o meu Enem apareceu Ah, né Galera Como vocês puderam ver, né Né, né Né, né, né Eu falo, depois você vai ver na gravação, né Eu tava vendo o seu vídeo É, de... Do desafio que não podia pular com o tex É, até que, como você pode ver no vídeo Até que ele já tá muito no automático, né Mas beleza, gente, beleza E, gente, eu esqueci de falar no início Mas se eu for pegar, tipo, pegar igual de cápsula Eu vou trocar a minha marreta É porque, gente, eu uso só uma marreta Que ela é muito boa Essa marreta aqui é muito boa Mas, gente, eu tenho um monte de marreta de enfeite Então, hoje vai ser o dia que eu vou usar a marreta E a pessoa vai pegar ela no infinito Oi, menina Oi, menina Oi, menina Ela está muito feliz por causa que ela viu uma pessoinha, né Ela viu a menininha Tineu Tineu Tineu, gente É, é A pessoa... Eu vou falar a pessoinha e vi a menininha Mas a Valen viu uma pessoinha Isso que é o certo Não, você nunca me viu, Valen Eu sou uma fantasma Eu sou uma fantasma, Valen Você não me viu Eu sou uma fantasma, Valen Você nunca me viu Ai, não Gente, eu vou ter que trocar logo de marreta, galera Mas eu vou tentar pegar uma que não está muito broken, né Ó, galera Fui pega, a hora de trocar É isso, pedras Não, é aqui, martelos Martelos, martelos Eu vou pegar uma Que eu fui alguém Eu vou pegar a classic, gente É isso Ai, que marreta pequena Peguei a classic, gente Já Gente, a pessoa... Alô O que tem? Não Não, eu não Vai pegar a pessoa Vai pegar a pessoa Vai pegar a pessoa Vai pegar a pessoa Eu não quero trocar de marreta Agora não Eu, hein Tô chegando Gente, vai ser A pessoa A pessoa entra aqui, ó Servei a pessoa Gente do céu Galera, tá o caos Literal Não é ontem Ó Matei Ó, 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 ó Ó Gente, eu tô boa de marretão Não sei por quê Ah, não, não, não Certeza 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 que você tá boa Valen Certeza 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 absoluta Doa absolutamente Não Ai, ai Ó, ó, ó Eu vou raquel PC Porque não aguento mais ficar salvando Troquei de marreta já uma vez Gente, eu não quero trocar de novo Porque é isso Gente, eu vou Não Ah, tá Achei que o inscrito fosse marretão Eu achei que o inscrito fosse a Valentina Mas beleza Mas eu sou inscrita É, vou Não, eu tô falando outro inscrito Eu sei que você é inscrita, gente E falando de se E de inscrever, né Se você não for um Se inscreve, hein, gente Deixa eu lá que você também Tá, menina A gente vai quase morrer Tadinha da pessoinha E Aqui a gente fala Foi pra vala A gente só fala isso Só sem querer mesmo Entendeu? Foi pra vala A pessoinha Foi pra vala Virou um picolé Adios, pessoinha Mas beleza, gente Beleuza Não gostei Beleuza não Beleuza nada Eu não ia ganhar XP Não gostei É beleza pra mim Porque eu ganhei XP Olha, mais XP, ó XP é muito bom É muito bom Aqui não tem PC Mas eu já Mas logo, logo Já vai ter Porque vai ter PC Logo, logo Já vai ter Um PC Pra mim Ganhar XP E Julinha cantora, né Valen? Eu sou cantora, galera Conheçam Julinha cantora E conheça A Valen A Valen cantora 2 Não Ai, ai Gente Ai, ai Ó, 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 ó Ó, de avião É isso Ok, gente Ok Tá Como vocês puderam ver A Valen Ela deu uma muito cantora Só que Acho que não foi muito bom Não Ai, ai Mas beleza, gente Só tem 3 pessoas aqui na partida Contando comigo, né Mas beleza Mais um PC hackeado Já achamos mais outro, gente Olha o PCzinho É um PC muito lindo Acho que Dica Eu vou dar uma dica pra você, Valen Primeira Primeira dica O lugar onde eu estou Termina com Lô Não Não Termina com a letra O Termina com a letra O Gente, quase que eu falo errado aqui Olha a Julinha Ninja Ó Ah Você tá soltando o seleno? Eu tô lascada Corre pra você Corre, corre, corre Gente, a gente já vai terminar o PC A Valen A gente já vai pra Mini Confia Não confia Não confiado, né Oi, Julinha Não vale, hein Não A gente não vai pra Mini A gente não vai pra Mini A gente não foi pra Mini A gente tá lá no erro Nada aconteceu, galera Vocês não viram absolutamente nada A gente não foi pra Mini casa Não 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 Socorro Ah, meu Deus do céu Galerinha Gente do céu Alá Bacon Alá Bacon Alá Bacon Vai Bacon Me ajude Gente, a Bacon Ela vai me ajudar A Bacon Poderes É isso, galera A Bacon Poderes Poderes A Bacon Ela já tá saindo Gente A Bacon Ela tá com medo Gente Ela já foi Ela já vai ser abduzida É isso Adiós, Bacon Mas beleza, gente Beleza A gente ainda vai estar na paz Né A Bacon Ela toda vez que a gente erra Ela já tá saindo E a gente conseguiu Hackear o PC, gente Hackear o PC Hackearmos Hackeemos Hackeemos Nossa Hackeemos foi linda Hackeemos foi linda, hein Ó Deixa eu te contar, hein Ó Ó Ó, já vi Ô, Valne Você quer voar agora? Ou não? Peguei a minha Peguei a Bacon Tadinha da Bacon, galera Tadinha da Bacon Ela vai ser feia a Bacon Tadinha Mas beleza, gente Prontinho Porta aberta A Bacon É a Bacon que é a Bacon Entendeu? Tineu Você é Tinezildo Tineu Ó A Bacon Meu Deus, gente Eu não peguei a Bacon Ninguém Gente, ela não me viu, galera Ela não me viu, galera Eu não peguei a Bacon Dica Casinha Vai, Valne Quer voar? Quer voar? Quer voar? Chama aí Chama aí Você quer voar? Vou Então tá bom Ó, 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 ó Gente, sem time nem nada Mas ó Olha, fica parada 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 Valem parada Quando fala pula Você pula junto, hein? Vai Parada Pula Quase Quase Ó Ó Parada Parada Pula 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 Ah, foi quase Gente, não sei Ó Parada Pula 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 Gente, foi Gente, quando... Eu não sou eu que me movo É a Vale Mas tá bom, ó Última tentativa Depois já vou escapar Não foi Não foi A última Eu falei a última Da última Ah, você não vai Ah, adios Mas bora pra essa partida, galera Eu fui voando pra porta É isso Minha voadora E gente, a partida já começou Que são os marretões É isso Gente, então vai ser o seguinte Valem você que vai trocar de marreta Eu vou trocar de marreta Só que eu não consigo Ah, consigo sim Você consegue sim, Valem Ou seja, gente Se eu prender a Valem Ela que vai trocar de marreta Não vai ser eu Porque outra, gente Eu não consigo trocar de marreta Vamos ver se a classe Que não vai dar bronca Nessa vez Porque ela é uma marreta Ah, não Não, porque ela é uma marreta Que eu lembro que eu tinha testado Ela deu uma bronca Né? Gente, eu vou dar uma dica onde eu tô Eu tô num negócio que começa com o A Avião Avião, gente Avião Todo vídeo que eu tô falando é de avião Depois avião, Valem É sério Todo vídeo eu tô falando isso É sério Ai, eu tô muito boa aqui na menina, gente Menino Já salvai Meu Deus Gente, se a pessoa que tá sendo abduda Galera Galera Galeras Olha a cadeira, a pessoa Né, gente? Né? Né? Vamos ver se não tem ninguém aqui Não, não tem Olha Olha Meu Deus A Valem voltou pro PC Valem 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 Você vai trocar de marreta Você vai trocar de marreta Trocou de marreta Vou trocar de marreta Vou colocar essa daqui, ó Troquei Mais uma pessoa vai trocar de marreta Olha, gente Lembrando que é só eu e a Valem Que tá participando do desafio Porque só a gente sabe, né? Porque o resto do povo não sabe, né? Mas beleza Troquei de marreta Eu tô com a nuclear Você vai trocar de novo Não, peraí O povo já vai salvar Peraí, gente O povo já vai salvar Então, peraí 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 Tô de olho de olhinho Tô de olho de olhinho Olha lá o povo vindo Olha lá o povo vindo Tô de olho de olhinho Olha lá o povo vindo Ok, parei Parei Gente, você é a Julia cantora Eu tô falando Tô falando que eu sou a cantora, galera E vocês não acreditam em mim Que eu sou a cantora, galera Eu sou a cantora Brincadeira, gente Eu não sou a cantora de verdade Brincade, mas Eu brinco Galera, por enquanto Não dão nenhum bronco Estou feliz Estou feliz Até eu me estressar, né? Enquanto eu me estressar Quando eu me estressa, gente Ah, daí eu vou com a gosminha Daí eu vou botar com o panelo É isso Brincadeira Gosminha, não usa seus poderes e meia Essa tava brincando Gosminha, por favor Não usa seus poderes Ok, gosminha Opa Valer Valer, deixa eu subir Valer, você não me deixa subir a escada Valer Gente, eu tô meio muito surto Eu não imaginava que a Julia tá aí Gente, eu escutei o barulho Nesse do coração dela Meu Deus, gente Olha, gente Sem querer essa tampa Eu vou ir lá Eu não sei ela Eu falo mesmo Eu nunca sei ela Nunca sei Já salvo Gente, eu não sei Tá um ninja, hein, olha Tá um ninja Todo mundo Tá todo mundo aqui Ah Tá todo mundo aí Tá sim Tá todo mundo aí Então 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 vou ir bem aí Valer Vai sim, né Eu vou Já tô indo Valer Valer Não erra, gente Por favor Gente, a gosminha Eu ia tentar conseguir ela Mas no dia que eu conseguir Acabou Já acabou o evento? Já Cerrou Mas tudo bem Gente Não sabia que Já tinha prazo Pra pegar o gosminha Galera É só eu parar de seguir Aí daí o Paul já vira um flash, né Porque Olha só Gente O menino morreu Coitado do menino Vem a Pedro Pedro mais ligou Ó, ó Gente Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá Mais um foi pego Valer Mais um Foi quase Foi quase Galera Ó, ó, ó Agora eu tenho quase certeza Que vai vir mais um E salvar, hein Ó Tô de olho Gente A Valer Vai virar um picolé Meu Deus Gente Abandonaram a Valer Mas beleza, gente Beleza Olha só Gente Ó lá Marreta O Valer A marreta Eu troquei já Não, você não trocou não Você ainda tá com a nuclear Mas eu troquei de novo Eu vou trocar Tá bom Tá bom Ah, vou colocar essa blue Eu tenho duas delas Então tá É isso, galera Ah, enquanto isso A Valer Tá virando picolé E trocando de marreta Peraí Eu sinto que eu não Vem salvar lá Sabia Eu sabia Pau sempre vem por trás Olha, gente Agora eu vou prender A Valer Se você pega de novo Como? Isso se chama flick Tá É isso Eu dei uma pessoa Eu ia se pegar aqui Tá, já morri, né Meu Deus Gente Gente Eu tinha clicado aqui, ó Gente, eu tô com muita pouca vida Vocês não tem noção Aham A gente tem noção sim Porque a gente vê É realmente isso Foi bom enquanto durou, gente Foi Foi muito bom Agora, ó Sem querer ser camper, né Ah, tá Achei que já tinha salvado Ó, tô de olho Tô de olho Olha O danado do Pedro, galera Olha Gente do céu Ó Gente Eu tô Eu tô lá Galera Alô Galera Tô muito lá Gente Cadê o povo? Meu Deus Gente Alô Alô, galera O que que tá acontecendo? Gente Gente Eu tô aí Essa menina Bem plena Coisa no negócio Gente Alô Alô, jogo Galera Isso não é normal, não Eu só acho que não é normal Gente Esse Pedro aí Ele tem 30 302 Só voltar aqui Rapidinho Gente do céu Galera Tá muito lagado isso Olha lá Pessoinha Alô Gente Eu tô gravando Galera Intrusos Isso se chama Intrusos Mas beleza, galera Olha lá O Pedro Júlia Oi Peraí Meu Deus Eu tô gravando Tô gravando Tá Vou entrar Você é um intruso Tá lagado demais Socorro Pra mim O PC tá mais lagado Que Que uma batata Não Mais lagado Que aquelas pessoas Lagadas do murder Não O meu tá muito lagado Gente Socorro Demora meia hora Pra abrir a porta Meu Deus Galera Gente Mas o que está acontecendo? Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó de avião Galera Cadê a pessoa? Gente Tá demigrando demais Pra abrir a porta Ó de avião Galera Gente Onde está a pessoa? Foi abduzida, né? Gente Eu tô lagado Meu Deus Oi O desafio é Se você for Pegar Você troca de marreta Demora meia hora Pra abrir uma porta Meu Deus Gente É uma porteira É tão rápido De se abrir Gente Alô Jogo Alô Gente Alô Eu ativo Meu que Depois de meia hora Gente Alô Gente Tá lagado Demais Galera Do céu Não tô entendendo Mais nada Mas é isso Galera É isso Vão Tentar ganhar Acho que o pessoal Vai escapar pra lá Pra lá Porque lá Lá é lá É isso Enquanto isso Eu tô aqui Dando a vida Pra tentar entrar No server Que tá cheio Sabia Tá lagado A menina Vai morrer Coitada Não É Só falar Que a marreta Não deu Broker Meia hora Pra abrir Uma porta Meu Deus Gente Eu não tô entendendo Mais nada Galera Gente A pessoa Sumiu Galera A pessoa Foi produzida Alá A pessoa Gente Alá A pessoa Ela vai Por lá Ó Pessoinha Danada Galera Gente É o Pedro O Pedro É o Pedro Entendeu Não Também Olha o nível Consegui Eu consegui Não consegui Não conseguiu Cuidado Ele vai Entrar Ele vai Entrar Agora foi Gente Eu tô muito Lagada Galera Demora mil Seguis Pra vir Uma porta Olha isso Foi Foi E eu não Que legal Nossa Gente Onde vai ter Uma cápsula Mais próxima Aqui Tá Meu Deus Júlia Eu senti um Do seu lado Tinha Não tem mais Alá Gente Onde Galera Demora mil Gente Pelo outro lado Ele vai pra outra Porta Sim Ela Lá dentro Tá Ok Ó Gente Eu espero Que eu estou De outro lado Pela Terceira vez Gente Esse vai ser o Terceiro vídeo De hashtag trollada Né Mas beleza Ele voltou Ele voltou Ele tá lá Ele tá lá Já Ele tá aqui ou lá Ah Ele fundiu Tá Mas beleza Beleza E gente Como vocês Poderam ver Gente O Pedro Ele escapou Mas foi a culpa Da gosminha Gente Eu desafiei a gosminha A dela ficou brava Comigo E lançou os poderes Em mim A ideia Me deixou lenta Gente Mas foi por isso Que eu não consegui Pegar o Pedro Mas agora É a hora Dos dois Sabes beijos E os dois Sabes beijos Vão para Karine Alves E Nicole Mirela Gacha Toca Box Yun Yuki Gabriele Minibox Fanplayer Mortandela Guilherme Do Montivis Isabela Isabela Do Mauri Rafaela Do Rafael Oliveira Vitória Games Canal das Frentes Forever Nicole Nini Gamer Mel Lira Ponce Cherry Jane Ty Game Fã Número 1 Da Júlica Player Júlia Batista Ana Lívia Larissa da Silva Amaro Caroline Da Cleonila Vito Vito Cecília Da Anlu Feama Raila Belforte Amilson De Jesus Dias Tete 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 Gamer Oficial Gabriel Do Evan Neide Souza Sofia Guerra Maria Eduarda Do Gustavo Assunção Lorena Da Rosângela Conceição Camille Gisele Gisele Dez Games Coisa Aleatório Bia BTS BT21 Lourenço Godinho Da Silva Daniel Gomes Erenilda Santos Chely Julie Carole Maritian Lisa Do Ronan AC Giovanna Martins MyGamer Pedrinho Youtube 12 Carrorinha E para todos os inscritos do canal, gente Muito obrigada pelo carinho Mas, gente, esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado E não esqueça de deixar aqui nos vídeos Se inscreve no canal, gente Se inscreve no celular, que não é Valen Se não puxa o seu pé de noite É isso, galera Se inscreve nesse like Se não o povo vai puxar seu pé à noite Então, brincadeira Mas, se inscreve nesse like E até o próximo vídeo Tchau Tchau Não, a gente deu uma bugada Tchau, Valen Tchau, Valen Tchau